Então, confirmado o banner da semana, será o card de escorpião e nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês quais são os meus planos pro card de escorpião na minha conta e vamos bater um papo sobre ele nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney. Dizem que você é a Waken, porque nesse vídeo nós vamos falar sobre o card dos planos do Ney, tá? Então, eu tenho alguns planos para testar e eu ainda não sei se eu vou fechar o treinamento dele, né? Que seria aí os 11 upskills, estou ainda na dúvida, principalmente na skill 2, que eu não gostaria de upar ela e ela realmente é muito interessante no level 5, né? E seria mais ela mesmo, porque o personagem card, o mínimo que eu acho que ele vai ser interessante além dele não ser aquele game change, ainda vai ser caro, né? Já que a build ideal dele é 1554, pelo menos. Mas vamos falar um pouquinho do que eu pretendo testar com ele essa semana. Então, bora lá. Mas antes, eu vou dar dois recados aqui sobre lives. Hoje nós teremos lives de 11 da manhã a 1 da tarde, jogando a Domingue. Quem quiser bater papo comigo, agora que eu estou lá bem fortinho, agora não morre um ataque, eu tenho que sofrer uns 3 ataques pra falecer. Então, cola lá, dá pra gente bater papo, aleatório, ou o que você deseja, fica à vontade. E também, vamos fazer de segunda a quinta. Eu vou tentar, né? Ver se consigo ficar, pelo menos, meio com pouco sono na live. De 9 até finalizar o Jamiel. Então, hoje à noite, cola aí, 9 horas. Vamos fazer aqueles duelos galácticos até 10 da noite. E aí, a gente vai lá pro Jamiel, beleza? Inclusive, hoje eu pretendo upar o Gek de Urso para 6 estrelas. Vamos brincar com ele um pouquinho também, beleza? Aí vocês chegam lá na live e, caso você não tenha oportunidade de ver a live, vocês estão ligados, vai ficar salvo aí no YouTube pra vocês conferirem depois. Link na descrição do canal de lives, fechou? Então, bora conferir aí o card. Eu, assim, quando eu lanço o personagem de novo, a gente fica querendo pegar aquela restituição, de treinamento, pra dar uma valorizada aí na restituição. E o personagem, futuramente, ele pode se tornar top. Ou o personagem, futuramente, pode receber um reparo. E você já tem os livros gastos no personagem. E deixa eu até confirmar aqui, ó. Mostrar pra vocês quantos livros que eu tenho. Porque tem a Sasha, né? E a Sasha é cara pra cacete. Então, eu tenho até bastante livros, né? Eu tenho aqui 40 livros, né? Pra gastar. E se eu gastar isso tudo no card, né? Vai ficar faltando aí uns livrinhos pra Sasha. Acho que, provavelmente, eu pretendo gastar uns 50 livros na Sasha, né? Então, o que que eu estou planejando em fazer com o card? Eu gostaria muito de testar essa skill aqui, level 4. Pra ver se eu consigo fazer os combos que eu já trouxe nos vídeos que eu tenho aqui do canal, né? Do card de estratégia de kamikaze. Só quero que ele seja finalizado pra usar essa skill. Então, é isso. É uma estratégia que eu gostaria muito de testar aí. E vamos ver o que que vai acontecer. Só que pra essa estratégia também testar, você tem que deixar essa merda desse skill aqui, nível 5, cara. Porque aqui ela está referente à quantidade de PV que o inimigo tem que perder pra você, né? Pra você dar uma bufada na sua barra. Então, se você não tiver aqui nível 5, talvez ele nem fique aí, né? Com a sua centelha e seu magma ativada. Então, por isso, o maior problema que eu vejo dele é esse. É gastar muito livro pra ele usar uma estratégia bem peculiar. Eu tô pensando em deixar ele 1, 1, 5, 4. Vou gastar 16 livros. Terei aí, 2 de restituição. Então, vou gastar 14 livros no card pra essa build. Eu gostaria muito de deixar aqui level 5. Pra eu poder fazer um teste, né? Da build centelha. Só que eu não vou usar build centelha. E também diminuir a quantidade de energia da build magma. Já que ele não vai gastar 1 de energia. Ele vai gastar 2 de energia. Isso aí vai dar uma flopada no quesito montagem de comp. Vou ter que colocar uma comp com custo de energia mais limitado. Vou ter que colocar alguém que eu gostaria pra tirar e colocar um gerador de energia. Obviamente, o doco divino vai ser uma ótima opção com ele. Mas eu gostaria, por exemplo, ah, eu quero montar uma comp sem doco divino. Ah, o doco divino foi banido. Isso aí é um limitante dessa skill aqui. Ou então, ah, eu gostaria de montar uma comp que teria mais gastador de energia. Por exemplo, um Sukiô. O Sukiô gasta 3 de energia. Só o card, se eu der duplo turno pra ele, ele vai gastar 4 de energia aqui. Mais um Sukiô, 7. Mais, sei lá, uma Juni e uma Saori, 9. Então, cara, tá vendo o tanto de energia que vai gastar. E isso eu já tenho que ter essas 4 de energia na rodada 2. Isso aí vai ser um limitante aí pro card. Então, ele vai ser um personagem bem complexo para jogar com pouco upskill. Mas eu acho que esse vai ser a minha build final do card. Tá? Eu não... Vamos tentar fazer uns testes com ele na minha conta secundária, né? Já que na minha conta secundária eu devo dar tiro nele até pegar. Na quarta-feira, vou trazer o vídeo aí pra vocês na quarta-noite. Mas esse aí vai ser uma zika que eu vejo, que eu encontrarei no card. É isso. Eu não pretendo gastar esse tanto de recursos nele. Com a Sasha vindo aí, eu normalmente eu gasto aí 23 livros, 26 livros por mês pra upar o personagem. Mas a Sasha vai gastar o dobro. E por gastar o dobro, eu tenho que sacrificar alguns antes de chegar ela, né? E o card, por ele não ser um personagem tão quebrado assim. Eu gastei bastante no Sukiô, né? O meu Sukiô, ele tá 4,555, mas... Eu gastei um livro a menos, tá? Pra quem viu os primeiros vídeos do Sukiô, todos os vídeos do Sukiô até o momento, ele é 4,545. Só que aí eu farmei a amizade dele, peguei uma cópia e gastei mais três livros. Economizei mais um livro no Sukiô. E aí agora ele tá top, 4,555. Mas é isso, galera. No momento, os meus planos pro card seria esse. E o que eu pretendo usar de combos com ele, que vocês provavelmente verão aí no canal. Ó, obviamente, né? O combo que eu estou mais hypado de utilizar vai ser do Guilt. Tem comentários, né? O combo do Guilt. Guilt é muito bom pra fazer a estratégia do card sacrifice. Cadê o Guilt aqui? Então vocês podem, a próxima vez que o Guilt aparecer aí no canal, vai ser pra, né? Acabar aí com a vida do nosso amigo Cardia. Outro que eu pretendo testar também. Não sei, não ficou tão legal assim nos duelos sagrados. Mas vamos ver se no DG que o Ascomp muda. Mas eu pretendo usar também o Yoga Dourado. Basicão. E, obviamente, build de sangramento, utilizando aí o Shura Sapuri e também o Doku Divino, né? Então, essas são as três builds que eu pretendo utilizar com o Cardia. E, obviamente, vocês vão ter aí um vídeo de cada um. Eu gostaria de testar mais uma outra build. Só que eu não vou conseguir testar. Porque o da build sem telha, eu queria muito, muito testar a build sem telha com o Saga Maligna. Então, fica uma dica pra quem for e investir no Cardia. Se o Saga Maligna eliminar alguém, né? Ele já vai ficar com a build dourada e já, talvez, poderá dar kill. Então, é por isso que eu não sei se eu vou gastar esse tanto de livre. Embora, eu vou ter aí o... É, eu tô pensando ainda. Ô, galera, eu tô pensando. Eu deixo um 5, 5, 4. Porque eu ainda vou ter mais um mês pra farmar a Sasha. E a Sasha deve vir como banner de duas semanas. Eu posso trocar também, na troca limitada, alguns livros. Que, inclusive, na minha conta secundária, eu esqueci de trocar a troca limitada. Né? Então, eu perdi aí cinco gemas. É, hippie. E vocês pegaram a dica que eu deixei na quarta-feira passada, de trocar no domingo? Então, hippie e minha conta secundária. E é isso, galera. Esse aí são meus planos pro card. Vou deixar aqui, então, minhas 10 diárias. Não esqueça, então, de dividir, de... O que mais? De... É isso, né? Dividir e comprar lá o pacote de 10 diamantes. Vamos ver se a sorte vai ser boa aqui. E veio um S. Tá vindo muito pouco S, velho. Cadê os Rock de Golem? Compartilhar aqui também, ó. Pegar aí seus 30 diamantes. E o card é um personagem que eu recomendo. Eu recomendo muito mais a Sasha. Hoje à noite vai ter vídeo da Sasha, né? Eu ainda não conferi o jamião chinês. Mas vou dar uma conferida no jamião chinês. E gravar aí as gameplays da Sasha pra vocês. Então, estarei avaliando agora, né? Pra deixar o vídeo pronto. E eu entrei em live 11 da manhã até 1 da tarde. Aguardo vocês lá, beleza? Então é isso. Comenta aí se você vai escapar o card ou não. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho